Música Recebemos bem-vindos, é um prazer e uma alegria recebê-los aqui para esse nosso bate-papo semanal O nosso conhecimento aos companheiros de batalha, o povo está aqui junto com a família Nós estamos aí dentro de uma dinâmica, quem está conosco aí nesses encontros semanais Como nós achávamos que a gente vai fazer um encontro intenso Já devem ter percebido que nós estamos aqui dentro de uma dinâmica explicativa De aguçar a curiosidade de vocês com relação a uma das obras de nossa casa Que é o livro Assim Falar dos Meus, aliás, que eu queria ter uma viagem assegurada aqui para mim Que é essa obra Essa obra é o compilado de todos os mentores, de todos não, da maioria dos mentores Que por intermédio da mediunidade nossa e de outros médicos aqui da casa Trouxeram ao nosso conhecimento E na primeira mensagem e abertura desse livro nós falamos da mensagem do Pai Benedito Que ele metaforicamente chamou de um trem de chamada E aí explicamos que ele metaforizou o título Mas no fundo querendo demonstrar para nós como é esse movimento Com essas diversidades, com todo esse aspecto eclético que existe espalhado pelo nosso Querido Brasil, hoje até pelo nosso planeta Mas já existe um ano em vários momentos Enquanto nós falamos desse movimento humanista Explicitado, né? Que o Pai Benedito na primeira missão O caráter essencial do texto Ou do primeiro capítulo foi nos alertar Que existe um movimento com chamada espiritualidade E que a gente precisa acionar em nós Essa receptividade Para que possamos um moleque maior Compreender tudo aquilo que está sendo oferecido É pelos espíritos que dirigem a nossa ordem Basicamente é isso Não dá para a gente repetir aqui o que ele falou Mas ele fala desse movimento que entra e sai Desse movimento que está nas paradas Das mudanças de estação Quando ele passa dentro da cidade Tudo metaforizado Que na verdade é o que acontece em Lula A gente pegar que historicamente A gente tem o marco com Zé Fernandinho de Moraes Provavelmente entre 1908 até 1918 Esse marco era histórico Mas para nós que somos humanistas esotéricos O nosso marco é o fundador Desse movimento Que se preocupou mais com a incêndia E aí estamos falando de WW da Amaricida Que trouxe nove portentosas obras Explicando esse aspecto velado Que os espíritos guardavam Para que progressivamente pudesse ser transmitido A nós que integramos ao marco Na segunda mensagem desse livro Quem nos fala acabou com a procura O meu turno desse livro E ele dá o título, né A mensagem com um alerta E aí ele disse que é uma mensagem Um pouco mais extensa E que em torno de 12 a 13 Pais da salva do ano E eu falei que eu vou ler A primeira e a segunda página Já sei assunto que dá para a gente conversar Sem o ano inteiro E hoje eu me atrevi a avançar um pouco mais Sair da segunda página E fui para a terceira Mas confesso para vocês Que eu não consegui sair da terceira Porque também cada parágrafo Traz aí uma utilidade E uma interpretação Que cada um de nós Pode ressignificá-la De acordo com a relação E por que eu estou comentando Se são escolhas imediatas Nessa presente existência Ou se são escolhas de dispassar Ele falou isso nesse salva E aí eu pegando o livro Na página 42 Se algum de vocês estiverem Com a realidade Aliás Eu recomendo O livro de cabeceira Não é porque Eu sou um dos veículos Que transmitiu essas mensagens Algumas dessas mensagens Que estão aqui Mas é um livro Que eu considero muito bom E é um livro Então fica aí a dica para vocês Se vocês querem uma obra Para cada dia ler um parágrafo E poder refletir sobre Esse parágrafo Está aqui e calado É a espiritualidade falando Com cada um de nós É como se o carmão Com o preto velho A criança No dia de rito O que estivesse conversando Individualmente Com cada um de nós E não é uma leitura Desgastante Vocês podem ler um parágrafo E tentar refletir sobre ele E é o que eu vou fazer Com vocês aqui agora Como eu disse Eu não consegui sair Da terceira página Da segunda missão Aí eu grifei aqui Alguns parágrafos Mas eu vou ler Dois deles E eu queria fazer Um comentário final Em cima desses dois parágrafos Eu acho que eles servem Muito bem para todos vocês Que nos encontram Nessa vez Diz ele assim A felicidade Estando vocês aqui Na terra ou não É um desafio espiritual Que não pode ser limitado Pelas variantes Das energias E suas diferentes Manifestações Se conquistada Acompanhará vocês Onde estiverem Pois isso Se encontra Na realidade Da ancestralidade espiritual É um simples parágrafo Mas extremamente Ele vai continuar E aqui fica a mensagem Eu acho mais evidenciada Por todo mundo Viver na terra É uma experiência Índia Compete a cada um de vocês Na existência Escolher a melhor forma De suplantar E vencer as dificuldades Tais como E são Apresentadas Um parágrafo São dois simples parágrafos Onde ele nos remete A responsabilidade De estarmos aqui Na canção E de colhermos Aquilo que De alguma forma Nos acompanha De existência E aí ele pontua No segundo parágrafo Que a felicidade Ela deve ser Uma contínua Procura Mas para que isso Aconteça Precisamos suplantar Como diz ele Em uma outra mensagem As variantes Existentes E aí eu pergunto A cada um Nós como espíritos Qual que é a maior variante Que nós temos de externo Se não ocorre O mesmo corpo Que nos aprisiona E nos faz apegar Às questões da matéria O mesmo corpo Que nos permite Um processo De expiação De dor E de muitas vezes De regeneração Tudo isso Movimentado Pelo ser Que estou em bom E aí eu queria encerrar Como objeto de reflexão Nessa terça-feira Para todos nós Nós vivemos Uma dualidade Espírito E se nós Queremos encontrar A felicidade É mais do que oportuno E imprescindível Que a gente rompa E quebre Para que a gente Valorize o corpo Tanto quanto o sagrado É o espírito Isso quer dizer Que muitas das vezes Nós valorizamos Em demasia As questões materiais Esquecendo As questões E quando eu digo Das questões espirituais Eu não estou Desdenhando Das nossas responsabilidades Eu já disse aqui Várias vezes Que nós Precisamos De pagar As nossas Coisas Hoje vivemos Na nossa sociedade Quase que exclusivamente Capitalistas Mas isso não pode ser Descuro Para ver De todos os atributos Espirituais Que nós somos Herdeiros Caso contrário Nós vamos ficar Obscuros Na nossa Cidadania espiritual O que que eu Como sacerdote Posso dizer a vocês Num encontro De terça-feira Como esse que acontece Aqui a noite Todas as vezes Que nós nos reunimos Aqui Seja terça Seja sábado Seja qualquer dia Que a espiritualidade Nos escreve Nós estamos Resgatando O valor Do espiritual E ao mesmo tempo Fortalecendo As nossas Convicções Para vencermos As nossas Dificuldades A maioria de nós Que estamos aqui Hoje reunidos E entendermos isso Podem ter certeza Que a vida Se torna boa E se viver Caso contrário Nós estamos Fadados A não encontrarmos A felicidade Que o cabelo Se refere Nesse segundo Parágrafo E aí eu encerro Dizendo a vocês O que Vocês Dizeram Essa é uma reflexão Que compete A cada um E não Compete A mim Mas a cada um De vocês Talvez Esses poucos minutos Que nós temos Aqui reunidos Sessenta Setenta minutos E vocês Façam essa reflexão E se não conseguirem Hoje Voltem Na outra vez Voltem No sábado Se tiverem dúvida Que quiser conversar Com os professores São os discípulos Voltem No sábado Mas o importante É que a gente Se desafie Todos os dias Aí eu vou voltar O que o cabelo Falou no sábado Eu queria encerrar Dessa forma Ele diz O desafio De vocês Encarnados Na busca Da felicidade É tornar O dia de amanhã Melhor do que foi Se vocês Se desafiarem Todos os dias A fazerem isso Em prova Não pensa Vocês modificam É isso Será? Será?